Onde eu estou, meu Deus do céu. Cocô! Espirro! O que está acontecendo? Olá! Eu sou o Felipe Neto, sejam todos muito bem-vindos para a terceira temporada da Saga Minecraft! Voltei. Eu sei, vocês esperaram muito por esse momento, eu também. E juntos nós vamos descobrir o que que tá acontecendo, cara! Ah! Cocô e Espirro, meus amores, eu senti tanta falta de vocês, meu Deus do céu. Vem cá, Espirro, vem cá, Cocô. Eu preciso imediatamente de alguma coisa pra alimentar vocês. Eu não tenho nada, eu não sei nem onde eu tô! Que mundo é esse, cara? Tem várias coisas novas, essa flor é nova. Eu não conheço essa flor, violeta. Vocês conheciam violeta? Deixa eu ver. Violeta. Eu quero, me dá. Primeira coisa que eu peguei no novo mundo, violeta. Cocô, tu fica aqui perto, pelo amor de Deus! Tu não vai pra longe, Cocô. Cocô, pra onde você tá indo? Eu preciso dar alguma coisa pra esses bichos comerem, cara. Eu tenho uma flor, é só isso que eu tenho, pra bater nos outros. Eu tenho um templo... Eita, eita, que eu tenho um binóculo automático. Meu olho, minha visão é apurada, rapá. Tenho olhos de lince, tá? Eu tô com muito medo de entrar ali e morrer. Por sinal, eu tô usando a mesma camiseta, ó. Quem quiser a camiseta, link da nossa loja na descrição. Tô usando a mesma camiseta da skin do jogo. Bom, beleza. Tem uma montanha colossal, que eu nunca tinha visto uma montanha dessa altura no Minecraft. Muitas coisas novas. O Espirro e o Cocô. Eu tô com muito medo de chegar perto aqui, porque a gente está... Oh! Oi, Bruno Blanco! O que você está fazendo aí? Fica aí por enquanto, depois eu vou te resgatar daí, cara. Você vai ser meu amigo, meu primeiro amigo desse mundo novo! Teobaldo! Teobaldo! Grande Teotel, Teobaldo! Fica aí, toma uma flor. Te amo. Era na bochecha, desculpa! Eu ainda não sei controlar direito esse mundo novo. Vamo lá, que que tem... Eu tô com medo de me aproximar. Se tiver algum troço aqui ofensivo, eu vou de vala muito rápido. Então, calma. Primeiras coisas primeiro. Eu não sei onde a gente tá, eu preciso de armadura básica. Eu preciso de sobrevivência. Uma espada. Qualquer coisa, cara. Pedra. Vamo pegar pedra, tem carvão ali. Sim, estamos sem skin, sem nada, porque a gente vai descobrir tudo junto. É, claramente bater com uma flor numa pedra, Felipe, não dá muito resultado. Nem com a mão, pelo visto. Demora muito. Então, vamo pegar madeira primeiro, calma. Que que é isso aqui? Que eu me lembro, isso aqui era um material lá do, do, do coiso, do coiso, do... Do Nether. Tem muita novidade, galera. A gente vai ter que descobrir juntos. Então, se você tá animado pra essa terceira temporada, se inscreve. Deixa seu like, mas se inscreve. Eu preciso que você mande pra todos os seus amigos. Todo mundo que é fã da saga Minecraft, que você conhece, que gosta da saga, ou que pode vir a gostar. Manda o link do primeiro episódio da terceira temporada e avisa. Voltou. E vai ter episódio aqui regularmente, tá? Tá aparecendo aqui na tela qual vai ser a periodicidade dos episódios. Então, vambora! Vambora, vou pegar aqui. Pega a madeirinha, madeirinha, pega. Pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Vou precisar de madeira, vou precisar de madeira. Preciso de uma pá e também de escavadeira. Estamos de volta nesse mundo maravilhoso, cara, pelo amor de Deus. Vamo lá, vamo fazer a nossa crafting table, primeira coisa. Ih, ela tá diferente, hein. Spruce crafting table. Agora dá pra fazer crafting table de madeiras diferentes? Será? Cada madeira vai fazer uma diferente? Isso é massa. Eu tô voltando aqui pro lugar do spawn, aonde a gente começou. Pronto, olha, ela é diferentinha. Beleza, agora precisamos pelo menos de uma picareta. Ué, ué. Ai, burro. Ai, que burro, que burro. Eu não sei mais jogar Minecraft. Calma, a gente vai descobrir juntos como faz tudo, tá? Juntinho a gente vai redescobrindo. Nossa, ela tá com uma aparência diferente, ó. Rapaz, esse mundo novo é totalmente novo. Tem muita coisa diferente, a aparência das coisas. A água que não tá espalhando... Ah, é porque ela tá descendo. Olha, a água desceu ali. Espirro! Para, Espirro, sai da água! Espirro, sai! Sai! Espirro! Ah! Pelo amor de Deus, Espirro! Por que que você tá subindo? Cachorro! Cão! Volta! Espirro, volta. Volta. Senta, senta. Espirro, senta. Cocô, você é um pouco mais prudente. Bota juízo na cabeça do teu irmão, pelo amor de Deus. Muito obrigado, vaca aquática. Fica aí, hein. Não! Cocô, não! Isso só pode ser praga do Victor. Não é possível, mas... Não é possível. Deixa eu pegar aqui esse carvãozinho. Vem o carvãozinho pro papai. Papai quer carvão. Por que que eu tô pegando carvão exatamente? Não sei, só sei que eu quero. É bom que a gente ganha experiência também. Vai ser muito útil pra gente ter experiência. Ó, já subimos pra idade da pedra. Quem com pedra, pedra, com pedra será perido, rapá! Cocô, sai daí. Cocô, não me estressa aqui dentro do irmão. Cocô, aí tá escuro. Cocô, sai, sai, sai. Sai que se vier um Creeper a gente vai de arrasta pra cima em dois segundos, Cocô. Eu não tenho nem como defender vocês. Eu precisava de ferro. Vem, Espirro, vem. Pelo menos agora com essa picareta, agora com essa pedra eu consigo fazer picareta de pedra. As ferramentas, né? Preciso das ferramentas. Vamo lá. Olha, aqui do lado tem tudo que dá pra fazer, rapaz. Bonito. Deixa eu botar aqui, Stone. Tudo que dá pra fazer com pedra. Gostei disso. Ok, não tô entendendo direito. Tem coisa demais pra minha cabeça, eu sou um pouco limitado. Então, vamo só fazer com que eu lembro mesmo. Bota aqui, picareta de pedra, porque de madeira ninguém merece, né? E vamo fazer uma espada, pra pelo menos a gente ter como se defender do básico. Do basicão. Será que dá pra fazer escudo? Shield. Wither it. Wither it. Ih. Ih, gente, tem uns... Blazer it. Olha isso, tem muita coisa nova, mano. Chorodum. Chorundum. Chorundum shield. Tá, cadê o shield normal? Tem shield de netherite. Aqui, shield normal. Ah, eu preciso de ferro. Cara, eu preciso muito de ferro. Eu percebi que ali parece ter uma vila, né? Eu tô com muito medo de ir. Medo do que podemos encontrar. Então, vamo vim por aqui. Ih, cara, eu tô esquecendo que eu tenho que comer, mano. Ih, peraí, eu tô plantando. Burro! Burro, eu plantei. Ao invés de comer, eu plantei. Sou muito burro, cara. Alguém me dá uma coça. Preciso achar mais comida, gente. Se não, eu vou... Não tem um animal por aqui, né? Tem na... Ah! Olha ali, que saudade. A Belinha, cara! O Mistério Sombrio matou a Belinha, cara. E ele também fez sumir completamente o Bruno e o Mosca. Não tem ninguém, eu não tenho companhia. Mentira, meu amor. Hmm... Peraí, ainda tô aprendendo o C. Hmm... Lindo! Te amo, Espirro. Te amo, Cocô. Você é outra, você não é a Belinha, você vai ser outro nome. Mas eu amei que aqui tem um lugar que a gente pode fazer um memorial pra Belinha, né? Cuidado com a caverna, cuidado com o buraco, olha o furaco. Dá pra gente fazer uma coisa linda aqui, olha, achei... Gente, tem árvore de tudo que é cor. Ô, 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 opa! Temos ovelhas! Ovelha, ovelha é bom pra gente poder pegar o coiso do coiso. A lã pra fazer cama. Jesus amado, eu voltei pro início do Minecraft. Que que é essa coisa aqui? Essa árvore tá dodói. Olha lá, ela tá meio, meio encardida, tá suja a árvore. Cadê a Conlurby passando aqui pra dar uma limpada? Olha isso ali em cima. Mano, tem coisa demais pra gente explorar, Cristo Redentor. Não tem um bambuzinho aqui. Eu preciso de wheat também pra... Uaaaaauuuu! Quac! Irmão, que que tem um pato aqui? Pato! Pega o pato! Pato! Que que eu dou pro pato? Pelo amor de Deus, tem um pato! Eu não sabia que tinha pato no Minecraft! Eu vou ter que matar uma ovelha, cara. Eu não queria matar a ovelha, desculpa. Desculpa! 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 Perdão! Espirro, você matou a ovelha, Espirro? O pato eu não vou matar, não. Ah, mas eu passo fome, mas não mato o pato. Pelo amor de Deus, deixa o pato. Ai, tá escurecendo, tá escurecendo, tá escurecendo. Ferrou, ferrou legal. Se spawnar mob aqui, eu vou morrer muito rápido. Eu preciso de uma cama. Por uma cagada monstra, a gente achou ovelha. Porque cama, cama... Ai, tem que voltar lá. Tô com fome. Vou ter que comer a carne crua. Se não, eu não consigo nem correr. Foi, foi. Esse cogumelo aqui, dá pra comer? Dá? Não. Vou ser inútil! Inútil! Joguei fora. Tá muito escuro, gente. Que isso, Minecraft? Que escuridão é essa, meu pa... Já apareceu o primeiro monstro. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Cama, 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 cama. Me deixa dormir, me deixa dormir. Ah... Ok, deu tudo certo. Cocô, eu vi, eu vi, eu vi a morte, mas eu voltei. Olha a nossa casa, que linda. A nossa... Bonita, a gente tem um lar. Eu tô com medo de ir ali, eu tô com medo de ir ali, eu tô com medo de andar. Eu tô com medo de tudo, mas a gente vai em frente. Agora que a gente tem uma cama, pelo menos os perigos vão ficar pra trás. Eu preciso de ferro. Olha só, é uma vila, né? É uma vila. Eu acho que se eu invadir, talvez só tenha villagers. Eu queria saber como eu vim parar aqui. Por que que eu tô nesse mundo? Por que que isso aconteceu? Eu lembro só do Bruno apertando um botão, que não podia ser apertado. Mas até aí tudo bem, isso é Bruno. Não tem nada mais Bruno do que isso. Oh, 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 eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Opa! Tchau, você... Aqui! Pipirro, 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 vem cá pipirro, 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 vem... Vem papai, vem papai. Toma. Eeeeee, ele me ama ainda. Cara, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de todas essas coisas que eu fiz ele passar. Ele me ama. Cuidado! Não! Me espera aqui, nenhum mal vai te acontecer aqui. Eu juro que eu ouvi o fantasma gordo atirando antes de eu sair. Eu espero que eu não tenha acertado o espirro. Gostou, espirro? Ó, tiro pro alto! Vai! Uuuuuuuuh! Caraca, quase que acertei o espirro. Pa, pa, para... Ai! Eu acertei o espirro! Tem tão mais exemplo do que isso, que se a edição fosse incluir todos, o vídeo ficaria com mais 20 minutos. Sério, eu nem sei se eu tô exagerando. Acho que seriam literalmente 20 minutos. Cara, não tem nada melhor que o amor de um cão. Não importa o quanto você faça cagada. Que que é isso? Ai, esse peixe é normal, esse peixe é normal. Pera aí, esse não é não. Esse piquitinho aqui não é não. Ó, ó, eu... Pega o peixe, pega o peixe, pega o peixe, pega o peixe. Pega o peixe. Pega. Morre! Peguei, peguei. Aí, maninha, era um peixe novo. Vem cá, vem cá. Pô, tu não morreu com uma espadada, cara? Que peixe biônico! Vem aqui! Por que que aqui tá congelado, gente? Tá mó calor do inferno, cara. No meio de... do Grajaú, tá congelado? Peguei. Tô pegando pra você, Cocô. Mentira, Cocô, não vai ser não, porque papai tá com fome. Papai tem fome, Cocô. Me desculpa, vou ter que fazer o Cristiano Ronaldo. Pai, tenho fome. Mas eu sou lindo. Esse aqui é um excelente lugar, hein. Rodeado por... por árvores fantásticas e diferentes. Tem até árvore vermelha lá, ó. Que isso, cara, parece uma grama na minha fuça. Árvore vermelha, árvore comunista, tem que ter cuidado. E o pato! Olha o pato! Eu tô indignado! Tem um pato, um pato. Eu tenho que trazer minhas coisas pra cá, então. Tem vaca! Vaca, 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 vaca! Precisamos, precisamos de vacas. Onde é que tá o pasto pra elas comerem, cara? Eu não tô achando wheat. Ah, se bem que aqui, animal, burro. Eu esqueci completamente como se joga Minecraft, né? É só fazer isso aqui, Felipe, que aí você pega e pode plantar. Isso. Ai, eu acertei o cocô! Desculpa, cocô, desculpa! O papai te ama, o papai te ama, não. Papai te ama muito, o papai te ama muito, o papai te ama muito. Toma, 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 toma. Toma aqui, toma, garra. Toma, garra, toma, garra. Toma, toma, garra. Não, toma, você, você... Ah, ele não come cru, né? Ou comeu? Não, ele come sim, pronto. Papai te ama tanto, meu filho, perdão. Eu te dei a única comida que eu tinha, de tanto que eu te amo. Perdão. Me dá, me dá, me dá florzinha também. Maluco, o que eu vou construir nesse mundo aqui é brincadeira, tá? Logo depois que eu descobrir por que que eu tô aqui e o que diabos eu tenho que fazer, por que que esse mundo existe. Eu tenho muita fé que a gente vai descobrir. Você confia em mim? Então se inscreve no canal. Sério mesmo, dá mole não, dá mole não. Não vacila não, não vacila, senão eu vou ficar bolado contigo. Se inscreve aí. Vamo lá, ai, Jesus. Aqui parece um lugar ótimo. Deixa eu fazer então outra breguelete do berecutéco, do salacotaco, do pão doce. Porque aí a gente começa aqui uma nova fofofa. Que que eu preciso? Um lugar pra eu cozinhar. Então eu preciso de um furnace. Meu Deus, tem milhões de furnaces diferentes. Flavolite furnace, eu nem sei que material é esse. Endstone furnace. Tem de tudo que é matéria, rapaz. Dá pra fazer uns negócios muito loucos. Mas vamo pegar o normal mesmo, o normal. Beleza. Agora a gente bota o carvãozinho. Ué, não dá pra botar o peixe? Ih, esse peixe não faz no furnace não, mané. Caraca, mané. Pô, me ferrei. Tudo bem, não tem problema não. Vamo fazer uma roll. Roll. Vamo plantar. Espirro, tu lembra, Espirro, como é que era a vida do plantio? Quando a gente era... A gente fazia colheita, Espirro. Voltamos pra essa época, Espirro. Infelizmente, não. Sai daqui, Espirro. Pelo amor de Deus, Espirro. Ai, você tá me atrapalhando, pai. Por favor, Pirro. Passamos por tanta coisa nessa vida juntos já, pô? E tu aí, sentando na minha plantação, cara? E eu precisava de osso. Claro que eu não tenho osso. E eu já tô com fome. Inferno! Eu não posso matar essa vaca, cara. É a única vaca. Eu não tenho nem outra vaca pra ela fazer vucu-vucu e nascer outra vaca. Eu não queria matar a ovelha, cara. Só que eu vou ter que matar a ovelha, porque eu tô com fome. Que que é isso aqui? Eu, hein. Leaf pile. São folhas. Folhas secas que caíram da árvore. E essa madeira aqui, que eu também não conheço? Eu não fiz machado, eu sou uma anta. Eita, ela é vermelhinha por dentro, cara. Cherry. Cherry log. Que linda. Eu amei. Ela é muito bela. Porco. Olha o porco. Desculpa, porquinho. Me perdoa, cara. Ai! Ai! Eu não queria ter feito isso, mas eu não tenho escolha. Preciso comer ou eu vou morrer. Ô, 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 ô. Não, não. Que que você tá fazendo aqui? Que que é isso? Tem alguma coisa voando com ele. Espirro, cuidado! Te amo! Meu Deus, é uma mosca! É uma mosca! Cara, tem muito bicho novo nesse troço, uma mosca! Cadê o mosca, caralho? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele nunca nos abandonou. Será que ela segue flor? Não, ela deve seguir cocô. Ô, cocô, corre aí, pra ver se ela te segue. Desculpa, gente, eu tô reaprendendo Minecraft piadas. Peço muitas desculpas. Mosca não segue flor, né? Segue cocô, pô. Eu não tava errado na minha premissa, vai. Pelo amor de Deus, cozinha... Não! Cozinha a carne. Cadê a carne do porco? Não acredito. O porco não droppou carne. Não, aí não. Aí o jogo tá querendo me boicotar. Aí é boicote. Cadê o parque? Pega esse pato! Eu vou morrer de fome, que legal. Primeiro episódio, gente. Primeiro episódio dessa temporada, que eu pretendo que seja bem longa. Então, vai sentando confortavelmente e sem pressão pra ter aventura toda hora, tá? Não vai ter aventura toda hora, principalmente se eu nem sei o que que tá acontecendo e eu preciso sobreviver. Pelo menos nasceu aqui uma berry. Ai, voltei a poder correr, inferno. Me dá a minha cama. Cara, não tá sobrando escolha. Eu vou ter que explorar aquela vila pra ver se eu consigo alguma coisa ou eu vou morrer totalmente. Subi ali e nem a pau ainda, né? Não temos nada no corpo. Ó, ó, ó. Não parece ter inimigos ali, né? Aí eu chego lá, tem um chefão bizarro e ele arranca a minha cabeça. É bem minha sorte. Vou pegar um pouco mais de carvão aqui pra gente poder ficar safe. Não posso correr de novo, cara. Eu acho que eu preciso pegar aquele outro peixinho. Aquele outro peixinho eu acho que dá pra cozinhar ele. Porque esse que eu peguei não serve pra alimento. Legal, acabaram os peixes. Acabaram... Quem peidou aqui? Peidaram aqui na água, aqui, ó. Não tem um peixe mais, pô. O Bruno passou por aqui, certeza. Peidou nessa água inteira, ela ficou inóspita. Que que é isso? Ah, é abelha. Oi. Ela é diferente. Ela tem outra cor. Que isso? Cês viram? Cês viram o que eu vi? Eu vi, eu vi, eu vi com os meus olhos. Pelo amor de Deus, vem pra cá, espirro e cocô. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A gente precisa dormir, a gente precisa dormir, a gente precisa dormir. Ai, a cama tá no meu inventário, animal. Mas é que eu queria chegar bem perto de casa. Mimir em casa. Ah, mimir! Há muito tempo que eu não falava essa frase. Ó o pato lá, ó o pato lá, ó o pato lá, ó o pato lá. Olha como é que ele se movimenta. As patinhas, as patinhas, as patinhas. Caraca, maluco, eu tô muito inconformado, cara. Não sei por que que eu tô inconformado, eu só tô. Pelo amor de Deus, me dá um peixe que eu possa cozinhar. Por favor, me diz que você eu posso cozinhar, cara. Não, esse é o mesmo, cara, é o gar. Ferrou, então. Não posso cozinhar os peixes, vou fazer o que com a minha vida, cara? Você, vem cá, vem aqui, vem, vem. Que isso? Ai, tô morrendo! Não! Não! Morri. O jogo bugou e eu morri. Bom, pelo menos eu não perdi grandes coisas, né? E voltei a ter a barra cheia de comida. Na verdade foi de propósito, eu queria morrer desde o início. Eu sabia que com isso eu iria simplesmente renascer, teria de volta minha barra de comida cheia. E os meus itens estão todos lá. Foi tudo calculado. Meu Deus, o meu corpo ficou aqui! Que que é isso? Que boa! É, aqui virou pântano, aqui virou pântano. Gente, eu tenho tomado o meu defunto aqui, cara. Os itens ficam salvos no... no defunto. Que coisa horrível! Mas ao mesmo tempo maneiro. Eu consigo recuperar tudo e fica aí o corpo. Será que fica pra sempre, gente? Olha lá, Corpse of Felipe Neto. Caraca! Fúnebre, né? Beleza. Não, para, aqui não é pântano. Aí, vem cá. Boa! É isso, pronto, esse eu posso comer. Esse aqui é o peixe original. É a tilápia já preparada. Ela já tá já, né, com todo o espinho... Ela já tirou o espinho todo do peixe. E esse aqui eu posso botar no forno, pô. A carpa eu não posso. Mas o raw salmon, salmão, vai vir pro pai. Aê! Vou botar o carvão que eu peguei aqui. Pronto. Pô, pelo menos isso, cara. Comida nós temos. Uma vaca branca. Você é uma vaca botafoguense. Tem outra ali. Tem três vaquinhas. Estamos salvos. Olha só a mimosa. A mimosinha preta e branca, cara. Que coisa mais fofinha. A tetinha dela. A tetinha. Ai, bonitinho. Coo qui qui. Você é tão bonitinha, cara. Nem vou te matar. Do quanto que eu achei você fofa. Coisa graça. Coisa graça, né, Espirro? Fala pro pai. Tu viu, Espirro? Solidão, gente. Solidão faz a gente falar com o bicho. A solidão, véin. Esse aqui não tá pronto, né? Não, ainda não. 57%. Inferno. Ó, peixinho pronto. O pai agora tem comida. Vamos dar uma explorada um pouco melhor. Pato. Pato, pato. Ih, sumiu o pato. Ai, que foi ali. Pato, foi pato, pato. É, eu realmente vou... Eu vou na cara e na coragem, galera. Eu vou na cara e na coragem, eu vou entrar naquela vila e seja o que Deus quiser. A gente já viu que se eu morrer, no máximo eu volto pra lá, certo? Então eu vou. Queria muito ter uma colheira pra levar esse Bruno Blanco comigo, mas não tenho. Então eu vou só na coragem mesmo. Parece que aqui é a entrada, ó. Tem uma casa enorme ali. E esse templo... Meu Deus, vambora, galera. Vamo. Primeira aventura acontece agora. Se inscreve no canal, deixa seu like. E não esquece de conferir todos os episódios da terceira temporada. Olha aqui, Spruce Plank. Plank não, Slab. Caraca, maluco, tô até esquecendo os nomes. Vamo lá. Que que é isso? É uma... Isso aqui é uma luminária normal? Feral Flare Lantern. What? Vou até ver qual que faz. Feral Flare. Aqui. Gente, precisa de glowstone, dust, vidro e ouro. Hmm, chique, hein. Pena que não dá pra quebrar e transformar em alguma coisa pra mim. Driftwood Palisade. Tudo é novo pra mim. Tipo, eu vejo uma pedra e fico... Eu tenho que usar pedra. Ai, é pedra. Não acredito, pedra. Tamo entrando. Alô! 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 Tem alguém aí? Como eu vim parar nesse mundo? Preciso de ajuda! Eu só tenho uma espada de ferro! Nem de ferro é, de pedra. Eu menti. Pra fazer parecer mais forte do que eu sou. Eu sou fraco! Por favor, ninguém me mata, hein. Tô entrando. Tô entrando. Olha lá. Parece safe. Que que é isso aqui? Opa, maçã? O pai quer. Maçã. Maravilha. E isso aqui? Várias maçãs? Será que se eu quebrar saem as maçãs? Não. Veio só um apple crate mesmo. Dá pra desmembrar? Dá! Uuuuh! Temos comida para sempre. Isso aqui? Milho? Uuuuh! Isso, pickle. Picles? Tem picles? Cara, eu tô roubando. Eu tô roubando as comidas. Beterraba! Cara, eu tô roubando a comida da galera. Calma, Felipe. Calma, calma, calma. Se controla. Pelo amor de Deus. Picles. Pega o picles. Pronto. Ih, consegui um advancement. Para de roubar a vila. Oh! Tem um cara ali. Oi, tio. Tudo bom? Cê é de boa? Ô... Oi, amigo. Amigo. Ô, tem outro aqui. Cuidado! Ai, animal! Você é um troglodita? Que paca brasileira, cara. Cê se tacou da escada. Você se machucou, cara. Ah, os villagers têm problemas com trapdoor. Trapdoor é esse negócio aqui. Eles acham que é o bloco completo lá. Eles ficam doidinho. Quem é você? Liane. Não tem profissão, Liane? E o Angel? Ah. Pô, você é bom, hein, Angel. Caramba, Angel. Parabéns. Eu não gostei desses nomes, não. O nome de vocês não é esse, não. Você é a Lisandra e você é o Ângelo. Que... Tem cara de gringo pra ser... Angel, Angel. Ângelo e Lisandra, tá? Que que é isso aqui? Tem uma espada aqui. Opa, opa, opa. Vem pro pai. É de ferro, é de ferro, é de ferro, é de ferro, é de ferro. Uuuui, uuuui. Posso pegar, tio? Cês deixam? Eu vou trocar, eu vou trocar, eu vou trocar, vou trocar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, cês veem que eu não, eu não sou ruim. Aí, pronto, botei de volta. Eu só fiz um downgrade, tá? Que isso? Que isso? É um martelo. Gente, pra que que serve martelo? Cara, é um martelo espirro. Olha esse martelo, espirro. Eu nem sabia que existia martelo no Minecraft, cara. E ele aparentemente, olha isso, 9 e 1. E a espada 6 e 1.6. Não sei direito o que significa, a gente vai descobrir juntos, tá? Tem uns baús aqui, né? Vazios. É, cês... Uuuuh, mas eu meio que um table. Isso aqui é importante. Será que eu já saio assim, quebrando e pegando as coisas pra mim, cara? Eu tô com medo, eu tô com medo disso ter alguma represália. Deixa eu entrar aqui numa casa e ver o que diabos tem aqui dentro. Que isso? Que isso? Oh, bolo! Bolo! Me dá o bolo, me dá o bolo, me dá o bolo. Que que eu fiz? Eu obliterei o bolo. É isso, bolo sumiu da face da terra. Um smoker. Olha só, uma luminária, cara. Light blue table lamp. E uma cadeira. Ih, dá pra sentar a cadeira. Oh! Bom, gente, como vocês podem ver, eu estou surpreso com as mais imbecis coisas. O que significa que essa saga vai muito longe, tá? Um livro. O que que será que tem aqui? Livro. O que que esse livro vai nos revelar? Ah, ui. Ah, é um, é um quadro, que maneiro. Que que é isso? Um cofre! Um cofre! Cofre! Tem cofre no jogo. Cofre. Co-fri. Caso você não tenha escutado, eu falei co-fri. Uma varanda com uma cadeira. Pô, aí, solidão, hein. Cacete, quem fica aqui nessa cadeira é triste, mano. Pô, pera aí, né? Ok, casinha bonitinha. Vamos ver o que que tem nessa outra aqui. Ó, vários baús. Não, vai tá tudo vazio. Depois eu vejo com ca... Ô, livro! Um livro encantado, velho. Será que é bom? Feather Fallen 2. Ah... Aqui, outros livros. Ui! Gente, mas assim já? Obrigado, brewing stand. Temos aqui, então. Pra poder fazer poção, vai ficar... Vai ser delícia, cara. Quanta decoração irada tem sofá, mano! Dá pra sentar no sofá, velho! Eu tô muito impressionado com coisas muito idiotas! Ah! Olha que bonitinho esse armário. Desculpa me empa... Ô, o que é isso? Isso, isso. Isso é um easter egg, é isso? Meu cérebro bugou agora. Misturaram dois universos que tão completamente separados dentro da minha cabeça, mas... Ok, senti a indireta. Alguém botou isso aqui pra mim. Um livro, mas deve ser também só um livro comum. É, livro comum. Ah, não vou estragar a decoração, não. Tava tão bonitinho o livro aqui, pô. Varanda. Bonitinha, varanda. Cara, beleza, né? Ó, ó, ó! É isso aqui! Um jarro de vagalume. Então, talvez eu tenha que fazer o meu jarro de vagalume. Tem outro andar. Ih, olha lá! Ih! Ih, é um globo! Ele diz qual é o X e o Z que eu tô. Irado, tá? Pode vir a ser útil. Mais livros... Opa, livro encantado. Pera, livro encantado a gente tem que pegar. Veio um... Soul Speed 1? Que lixo. Feather Falling 2, Soul Speed 1, Feather Falling 2. Né. Desculpa, mas... Olha, eu vou até devolver. Porque, pelo amor de Deus, muito ruim. Espirro, você tá no fogo! Espirro, você tá fazendo o que na chama, Espirro? Você tá arrumando problema, Espirro? O que eu faço com esse cachorro? Aí, mó camão, mané. Ué, não dá pra pegar esse livro? Esse não dá pra pegar. Mó camão, cara. Quem mora aqui é rico, hein, Espirro? Cuidado. Não deixa pegada aí, não. Marca de lama no chão, senão depois vão obrigar a gente a pagar. Pera aí, tô saindo pela varanda, cara. Eu sou uma anta. Opa! Opa, Wyatt! Tá desempregado, querido! Tá escrito Anemployed ali, você tá desempregado, irmão. Como é que você tem essa casa toda, se tu é desempregado? Que loucura, hein! Ô, ô, ô... Ô, Ângelo e... E... Lisandra. O Vander tá desempregado. Se vocês arrumarem aí algum serviço pro Vander, ele agradece, tá? Deixa eu comer meu salmão. Opa, que que é aquilo ali? Que que é isso? Ô, tem mais coisa aqui, hein. Tem alguma coisinha aqui que eu não tinha vi... Ô, eu vi... Ouro! Ouro, 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 ouro! Ok, um lingote de ouro. Se eles vão me matar por eu ter roubado... Foi um ouro só, Angela. Pelo amor de Deus, Angela. Tu tem um martelo de ouro na tua parede que eu não vou nem pegar. Que é pra tu não ficar pistola. Porque eu peguei só um negocinho de ouro, tu já veio atrás de mim. Que que é isso aqui? Deve ser bagulho pra cortar coisa, né? Mas dá pra botar... Madeira, olha! Olha, ele já faz o negócio pronto, que legal! Que massa! Ô, pô, uma armadura! Não, peraí, eu quero roubar, não dá coisa. Peraí, cara, calma, o que que eu fiz? Como é que eu fiz isso, cara? Quebrei foi tudo, deixa aí, pronto. Maluco, pelo menos agora eu tenho roupa. No estilo eu tô, tá? Respeita o estilo do pai, eu tô de Marcel, tô de marrom. Cocô, uma homenagem a você, Cocô. No estilo eu tô, que é isso aqui? Que que é isso aqui? E no estilo o pai vai tá. Respeita o estilo do pai, tá? Olha o que a gente já avançou nesse episódio. Já estamos indo longe. Que que é isso aqui? Cobblestone, mas eu tô vendo... Espirro, Cocô, você pode sair porque eu quero dar uma porrada nisso aqui? Eu vou te acertar, Cocô, pelo amor de Deus. Que que é isso aqui? Yak Hair Rug. Ah, deve ser só decorativo. Isso aqui é Truffle Crate, não serve pra nada. Olha, uma mesa de comida! A vila é muito interessante. MUITO mais do que eram as outras vilas, inclusive. Eu vim aqui em cima pra ver aonde mora o Ângelo e a... Não, não vim. Bolo, bolo, bolo. Tá, como é que eu como bolo? Eu não lembro. Ah, tô comendo. Comi bolo, comi bolo, comi bolo. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma ampulheta. Maneiro. Sigamos em frente. I, 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 i. Coeeee, Gladys. Tu tem nome de detergente, Gladys. Qual foi o bagulho, Gladys? Ah, é uma senhora. Senhora Gladys. A senhora Gladys mora aqui, ó. Ela mora na parte de cima, religiosa que só é. Olá, lá, cheia de cruz. Olha a tia Gladys. Obrigado, viu tia Gladys? A senhora... tá confuso, tia Gladys. Se a senhora é judia ou cristã, tia Gladys? Se a senhora tem um negócio do judaísmo, se a senhora tem um monte de cruz... Foi nada, viu, tia Gladys? Mas continua sendo a fé aí, senhora. Tamo junto. Eu quero ver o que que é aquela pedra ali. Tem um bagulho diferente. Que que é isso? Waystone. Dei uma porrada de martelo, nada. Ih! Waystone ativada? Sei lá, parece que ativou, né? Ó aqui, tá em hieroglifo russo. Tá escrito aqui, ó. Ó, Putin é um babacão. Tá aqui. Caraca. Não faço a mínima ideia do que isso causou, mas eu vou de martelo. Mais coisa pra cá. Ué, parece que tem alguma coisa aqui dentro. Como é que entra aqui dentro? Pela porta, Felipe. Parabéns, você é um gênio. Mais martelo... Aí, cês são fabricantes de martelo nesse lugar, hein. Mas não tem nada aqui, não tem nada. Beleza. Tem... Ih! Silvana, menina. Silvana, para de pular, Silvana. Vai, vamo pular! Vamo pular, vamo... Parou por quê? Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Silvaniel, Silvaniel! Para, isso, pula junto. Uhuuu! Pronto, já tô feliz, já chega, já fiz meu cardio de hoje. Aqui... nada. Um relógio, diferentasso esse relógio. Mas nada, 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 nada. Vamo ficar aí dentro mesmo, né? Vamo ter que teleportar. Ó a mosca, olha a mosca aqui! Olha a mosca, mosca, mosca! O que que acontece se matar uma mosca? Desculpa, Tia Mosca. É tudo pela ciência. Eu precisava desse experimento. O que que ela me deu? Nada! Irado. Por que que eu fiz isso, meu Deus? Ô, Bruno Blanco tá aqui e... beleza, cara. Acho que chegamos ao fim da vila, né? O cocô, ele ainda tá ali dentro, né? O cocô tá ali dentro. Vários Bruno Blancos ali. Ó, tem mais uma portinha aqui. Olha, dá... Pera aí, antes de entrar, dá pra ver um pouco mais... Desse templo aí, que eu tô com medo de entrar ainda, cara. Ah, mas eu acho que no próximo episódio... episódio... Eu vou invadir aquele templo ali, véi. Ah, bora... O que é isso? Hã? O que é isso? Sou eu? Com licença, Bruno Blanco, preciso de privacidade. Senta aí, cocô. Agora são exatamente seis e pouco. O que que é isso, gente? Felipe Neto... Ô, pera aí. Tem uma cabeça minha aqui. Parece algum tipo de memorial, ou templo, ou alguma coisa. E o livro? Felipe Neto foi o herói responsável por selar a força sombria... Que tomou o coração de um antigo guerreiro do nosso mundo. Tive o privilégio de lutar ao seu lado... E apenas torço, para que seu legado permaneça intacto. Anjo. Eu sou um herói. Escureceu. Eu sou um herói. Oi! Gente, só pra avisar, eu sou herói, hein? Eu sou o Felipe Neto. Me amem. Cês viram ali? Tem um memorial pra mim. É do anjo, cara. O anjo que me deu as armas que eu consegui vencer o mistério sombrio. Justamente por causa do anjo. Senta, Espirro. Tem outras páginas. Não leia a próxima página, menos que você seja o próprio Felipe Neto. Se clicar em virar a página e não for o próprio, você ficará preso nessa sala para sempre, ó. Pelo amor de Deus. Sou Joe. Ó. Felipe Neto. Ali igualzinho que tá ali, ó. Mesma coisa. Sou Joe. Me deixa virar a página. Felipe, se você está lendo isso, significa que meu plano deu certo. Nesse caso, nós temos muito o que conversar. Você provavelmente está confuso, se perguntando que mundo é esse. Sim. Não posso deixar tantas informações escritas. Mesmo tendo colocado um feitiço no livro para só você ler. Eu não confio e não conheço o poder de certos inimigos. Seu objetivo era fazer eu me cagar de medo. Parabéns, você conseguiu. Tem duas velas acesas no recinto e tá me deixando um pouco assustado. Precisamos nos encontrar. Tudo será explicado. Ok, pelo amor de Deus. Onde? Você sempre apareceu quando você bem quis. Eu nunca tive escolha. Antes, eu preciso resolver uma questão muito urgente e que coloque em risco o futuro de todos que vivem neste mundo. Você não está aqui por acaso. Há um perigo gigantesco e nós precisamos da sua ajuda. Explore o mundo, conheça os mistérios e evolua o máximo possível. Aguarde meu contato. O futuro depende de você. Menino! Cocô e Espirro. O que será que esse mundo vai trazer de perigo, mistério e coisas pra gente resolver? Eu não faço a menor ideia, mas em um único episódio a gente já descobriu tanta coisa nova. Que eu não sei quantos episódios essa terceira temporada vai ter. Só o que eu posso dizer é que vai ser imperdível. E que vocês todos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho pra poderem saber quando vai sair episódio novo. Eu tô muito animado. Eu acho que essa temporada vai ser inesquecível. E uma nova saga começa agora.